O acidente foi por volta das 6 horas da manhã, lá na Avenida Juscelino Kubitschek, no Jardim Presidente. Quem vai dar mais detalhes pra gente é a delegada Nilda Andrade, da DICT, Delegacia de Crimes de Trânsito. Delegada, explica pra gente, esse motorista, ele realmente estava embriagado. Como que foi esse acidente? Segundo informações preliminares, ele ingeriu bebida alcoólica, assumiu a condução do veículo, ingressou na contramão, colidiu com o outro veículo e desceu, tentou evadir, quando populares foram atrás e trouxeram ele de volta. E aí, em seguida, a polícia militar chegou, constatou que ele estava muito ferido, ele foi socorrido para o Hospital de Urgência de Goiânia. Não foi possível autuá-lo em flagrante pela embriaguez ao volante, ele nem mesmo fez o teste do etilômetro. Agora, nós vamos instaurar o inquérito policial, ouvir as testemunhas que foram arroladas no boletim da polícia militar, ouvir também a vítima, que estava no outro veículo, que ela foi encaminhada ao Croft, foi submetida a exames e foram constatadas apenas escoriações. E nós vamos concluir a investigação e repassar o Poder Judiciário. Agora, a gente tem, inclusive, imagens ali de garrafas, de bebidas alcoólicas, tem a imagem dele também ali, de certa forma, algemado, amarrado ali. Essa atitude da população é correta? Se ela viu que o rapaz está querendo fugir ali, a população pode tomar essa iniciativa sem ter agressão? A lei prescreve que uma prisão em flagrante, ela pode ser feita por qualquer pessoa do povo, ou seja, qualquer pessoa pode prender o outro. O que não pode é a agressão física. No caso lá, nós vamos investigar também quem provocou as lesões corporais nele. Se foi em decorrência do acidente ou se foram pessoas que estavam naquele momento lá e o agrediram. Agora, ele poderia ter matado uma pessoa invadindo ali a contramão, assumindo o risco, já que estava alcoolizado, se isso ficar provado, né? Quais crimes ele pode responder? Ele, agora, no final da investigação, poderá ser comprovado que ele estava conduzindo o veículo embriagado e também a questão das lesões corporais que foram provocadas no outro condutor do veículo. Isso tudo vai ser levantado durante o inquérito policial. Então, vamos lá.